Hey! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Aqui quem fala é o Eduardo Inácio e seja bem-vindo de volta ao canal. Na Joy Games você encontrará tudo sobre FGC, desde notícias, lançamentos e fighting games, tutoriais, análises, torneios, lives e gameplay com muito sal e farofa. 2B22 chegou e com ele, uma porrada de novos jogos de luta. Se você é um profissional de FGC ou apenas gosta de apertar botões aleatoriamente e ver o que acontece, aqui estão 5 novos jogos de luta mais emocionantes para você jogar. Na nossa quinta colocação está Blazing Strike, que é um jogo indie desenvolvido por uma única pessoa em seu próprio estúdio de desenvolvimento. O jogo se inspira nos jogos de luta arcade dos anos 90 e ainda adiciona uma pitada de nostalgia adicional com seus gráficos retro 2D. Em termos de jogabilidade, Blazing Strike mistura mecânicas clássicas de jogos de luta com novas habilidades para torná-lo agradável para um público mais moderno. Em quarto lugar está o jogo Multiversos. Você já se perguntou quem venceria uma briga entre Harley Quinn e Pernalonga? Não? Bem, você ainda pode descobrir a resposta no Multiversos. Multiversos é um jogo de luta free-to-play com personagens e várias licenças de propriedade da Warner Bros. A jogabilidade principal é de partida 2B2. Então, você pode ter Aryo Stark se unindo a Chegg de Scooby-Doo para lutar contra Superman e Jake the Dog. E como a Warner Bros. é dona da DC Comics, Harry Potter, Lego Movies, Game of Thrones e Sherlock Holmes, podemos esperar ainda mais esses heróis chegando ao jogo. E em terceiro lugar está Dungeon Fighter Duel, que é um jogo de luta 2D ambientado no universo de Dungeon Fighter. Um RPG de ação multiplayer, beat-up, lançado inicialmente em 2005. DNF Duel apresenta heróis do jogo original, lutando um contra um. O jogo original Dungeon Fighter, também conhecido como Dungeon Fighter Online, foi um verdadeiro sucesso. 700 milhões de jogadores em todo o mundo e mais de 15 bilhões em receita vitalícia. Com um spin-off desse título popular, Dungeon Fighter Duel, você vai se beneficiar desse sucesso e ter uma lista de heróis decente no lançamento. Em quarto lugar está The King of Fighters XV. Desde 1994, The King of Fighters tem sido, se não o rei, mas pelo menos um concorrente sério no mercado de jogos de luta. Seis anos após o último jogo da série, The King of Fighters está de volta com um novo título. The King of Fighters XV apresenta 39 personagens jogáveis no lançamento, incluindo personagens icônicos do passado da série e novos. As tradicionais batalhas da equipe 3 contra 3 também estão de volta com uma regra volta, o Shatter Strike. Esta nova mecânica permite que você contra-ataque e pode alterar facilmente o resultado de muitas lutas. E em primeiro lugar, um dos jogos de luta mais esperados dos próximos anos é o Mistério Project L, da Riot Games, desenvolvedora de League of Legends e Valorant. Estão trabalhando em um jogo de luta, mas ainda pouca informação sobre ele. Este lutador de League of Legends, com o nome Project L, ainda está em pesquisa e desenvolvimento. Tudo o que sabemos é que o Project L será um jogo de luta no estilo tag team, onde os jogadores poderão construir e pilotar uma equipe de dois campeões diferentes. A Riot Games disse que compartilhará mais notícias sobre o jogo no início do segundo semestre de 2022. E é isto, e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva, deixe um comentário, ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro da nossa programação. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.